Ao médio volume! Primavera, os seus dias são lindos Os botões vão se abrindo Veja as flores sorrindo, o jardim todo em flor Primavera, vejo em tudo poesia Tudo é mais alegria Tudo é mais esplendor em perfume de amor Primavera, vejo os passarinhos felizes cantando Primavera, estação abençoada por nosso Senhor Até o sol tem mais brilho em seus raios iluminando a vida O seu calor, beijando as matas e secando o chão Primavera, que traz aos amantes mil felicidades Em mensagens das mais belas flores, em versos de amor Primavera, vejo os passarinhos felizes cantando Primavera, estação abençoada por nosso Senhor Até o sol tem mais brilho em seus raios iluminando a vida Primavera, com seu calor Primavera, que traz aos amantes mil felicidades Em mensagens das mais belas flores, em versos de amor Primavera, que traz aos amantes mil felicidades